É, de acordo com o resultado dos exames, você tem tétano. Puxa vida, tétano, e agora? A lição de hoje, crianças, é não use drogas. É, de acordo com o resultado dos exames, você tem tétano. Tranquilo? Ó, quem mandou foi o nosso brother Henrique Pereira. Ele falou que ele tava mandando faz meses, a pergunta fazia meses, que tentou de tudo que é jeito, mandou fax, mandou, como é que é aquele negócio? Pomo-correio. Massa. E agora, finalmente, a gente vai responder a pergunta dele, que basicamente é a seguinte, vamos dar uma resumida, né, Vinícius? Por que os jogos rodam a 1080p no Xbox 360 e 720p no PS3? Então, é uma pedrada aqui pro Vinícius, vamos lá. Então Henrique, o negócio é o seguinte, a maioria dos jogos rodam na mesma resolução nos dois consoles. O que acontece é que no Xbox, eles recebem um upscaling, que não é nada mais, nada menos que uma esticada na imagem. Então, a resolução é a mesma, o gráfico é o mesmo, e essa diferença que eles colocam, às vezes na caixinha do jogo atrás que você vê 1080, é puro marketing. Que na verdade, ele não tá rodando nessa resolução, ele tá só esticado. Então, pode ficar tranquilo que os dois consoles são praticamente iguais, a gente já viu isso, não tem diferença nenhuma, nenhum nem o outro é melhor. Então, vai ali da sua preferência. É, e até tem um esquema de resolução, a galera se confunde. Uma coisa é resolução nativa e outra coisa é resolução por resolução, né? Que é a mesma coisa que você esticar um vídeo no YouTube, assim, e falar que é 1080p, né? Na real, você tá esticando. E a diferença de resolução pra galera, Vinícius, quando você joga um jogo em 720p e um jogo em 1080p nativos, tem muita diferença, assim, como é que funciona? Dependendo do jogo, pode ter uma diferença, sim, porque é quase aí 50% de pixels de diferença, né? Então, dependendo do jogo, você vai ter o gráfico um pouquinho mais... Detalhado. Mais bem detalhado, com menos serrilhados, e um pouco mais nítido com a resolução maior. Mas tem que ser nativo, tem que estar sendo exibido de forma nativa, não pode estar com upscaling, senão você não tem como fazer essa comparação direta. E a grande maioria dos jogos roda em 720p, né? Na PS3 e no Xbox 360, pelo menos. Isso. 720p ou alguns jogos até menos que isso, 500 até 400, porque dependendo dos jogos, os primeiros, principalmente, como esses consoles já são muito antigos, eles não têm tanta capacidade, assim, pra renderizar uma imagem em 1080p. Então, eles optaram por trabalhar com esse upscaling, justamente, pra fazer ele ficar compatível com as TVs de Full HD. Isso aí. Valeu, Zão Vinícius. Obrigado. Então é isso. Continua nossa BJ Responde. Olá, tudo bom? Está começando mais um BJ Responde. Está começando ou já está no meio, Gabriel? Fala aí. Hã? Está começando ou já está no meio? Não, já está no meio. Já está no meio. Então, agora o Gabriel tem uma pergunta pra me fazer. Pergunta, Gabriel. Pergunta de fazer? Um minuto de edição. Pô, não tem a pergunta do Fábio, cara. Eu falei pra você que não tinha, que eu só tinha tirado das outras. Abre aí a tua pergunta. Eu não tenho a pergunta. Como não tem? Falaram o que eu quero pra responder. A pergunta é a seguinte. Alguma pessoa perguntou se tem problema instalar o jogo em outra partição ou disco. E se isso afeta o desempenho e coisa arada? A resposta é o seguinte. Não tem problema. Ok? Só tem problema se o HD que você for instalar, o HD secundário, se ele for mais lento. No caso do HD de jogos, ele não pode ter, por exemplo, uma rotação inferior ao principal, porque isso vai afetar no desempenho do jogo. Agora, se você vai particionar o HD principal em duas partes, aí não tem problema você colocar numa segunda partição. O ideal, na verdade, atualmente, é você usar um SSD, por exemplo, pra acelerar esse desempenho. E no SSD também não tem problema se você dividir em várias partições. Então, um beijo pra todo mundo. Obrigado, Gabriel, pela eficiência. Ótima pergunta. Até a próxima. Manda um abraço pro José Rubens. Foi ele que mandou a pergunta. Valeu, José. José Rubens, o seu melhor, cara. Desculpa aí, a gente não tem falado tanto na mente, mas a gente gosta muito de você, José Rubens. Continue mandando perguntas, beleza? Sempre perguntas. Espero que sua dúvida, José Rubens, esteja esclarecida. Olha, qualquer dúvida extra, é Google. Não, ou... Brincadeira, brincadeira. Pergunta pra nós que a gente pesquisa no Google, tá bom? Valeu. Valeu. Galera, agora temos uma pergunta que eu tava vendo, que é pro grande mestre, a pessoa que mais massa, fica mais inteligente, mais sábio, o melhor jogador de Dark Souls. É uma pergunta pro Gabriel Sotobello. Olha aí. Quem mandou a pergunta pra mim foi o Bruno Play Games. Ele perguntou o seguinte. Gabriel, de onde vem a frase satangoso da Maginória? Ó, Bruno. Satangoso, eu não sei. E Maginória parece a Maginória, você falando em japonês, sabe? Maginória. Maginória. Então, vou explicar pra você, cara. Satangos é o grande inimigo do Jaspion, cara. O Jaspion era um Tokusatsu. 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 Não sei como é que fala direito, mas vocês sabem. Quem assistiu vai lembrar. O Jaspion era o cara, velho. E o Satangos era o grande inimigo dele. Ele parecia meio que um Darth Vader, assim. Meio Megazord também, às vezes. Ele era bem power. E o Jaspion era o cara que podia derrotar ele. Então, como eu assisti isso muito quando era pequeno, ficou na minha cabeça. E eu tenho vários amigos aí que continuam falando satangos. Quando a gente fala, ô, sai daí ô satangos. Então, foi uma coisa da minha vida pessoal que eu incorporei aqui nos gameplays do Baixa Ki, nos vídeos do Baixa Ki e do Baixa Ki Jogos também, beleza? E a Maginória, cara. A Maginória representa... É uma história bem engraçada. Porque a Maginória é o nome de uma boate, de um episódio do Hermes e Renato. Onde aparece o diabo da Maginória. Por isso que a gente... E eu, como fã de Hermes e Renato, incorporei também esse termo de Maginória representado em uma coisa ruim, né? Uma coisa do Sete Pele, uma coisa do Cramonhão, do Beuzebú, do Comedor de Carne Crua, do Satangos. Se quiser, o Satangos tá nesse mesmo nível. Então, o Satangos veio do Jaspion e a Maginória veio... Acho que era o Homem do Chinelo Rosa, o nome do episódio do Hermes e Renato. Então, assistam, é bem legal. E é isso, cara. Minha vida é só coisa nonsense. Esse sou eu, no Santos Talk, dia hoje. E continuo aí, cada dia a mais, trazendo coisas que eu nem sei... Às vezes eu nem sei de onde que vem, que brotam essas coisas na minha cabeça. Mas acontece. Desculpa, pessoal. Vocês estão tão tristes. É isso aí, galera. Continuando agora o nosso projeto Responde, temos aqui um convidado inédito. O cara nunca apareceu aqui. Beleza, Vinícius? Então, mais uma pergunta pro Vinícius. Quem mandou foi o Gabriel, né? O meu xará aí. E ele perguntou sobre o jogo J-Stars Victory. Se vai sair no Ocidente. Se sair no Japão, ele pode comprar e rodar aqui no PS3 deles. Sabe alguma coisa, Vinícius? Então, esse jogo tá sendo muito aguardado. Muita gente aí, principalmente eu. Porque ele vai reunir personagens de muitas séries, muitos animes legais aí. Principalmente dos meus dois favoritos, que são o Dragon Ball Z e o Hakusho. Meu sonho sempre foi ver, cara. Ver o Goku lutando com o Yusuke Uramesh. Quero destruir nesse jogo. A questão do jogo ser lançado no Ocidente tem um problema. Tem muita gente falando que, como são muitas séries, no Japão todos pertencem ao mesmo estúdio. Nos Estados Unidos é diferente. Então, são vários estúdios diferentes que têm os direitos sobre essas séries. E aí, você conciliar direitos de todos esses estúdios é um pouquinho difícil pra Namco. Mas ela tá tentando e talvez a gente tenha aí. Mas, por enquanto, não tem nada confirmado. Tem um pessoal aí que tá tentando, tá fazendo petição. Tentando fazer um abaixo-assinado aí pra Namco Bandai trazer o jogo pra América. Mas, até agora, nada confirmado. Sobre o jogo rodar, parece que eles já pensaram nessa possibilidade, não querem atrapalhar aí a vida de quem tem console fora do Japão. E eles tão fazendo esse jogo region free. Ou seja, ele vai rodar em praticamente qualquer console do mundo, fabricar em qualquer lugar sem problemas. Não tem trava de região. Então, se você comprar, importar no Japão, tem uma galera já comprando na PlayAsia, você vai poder jogar sem problemas. É torcer pra chegar com o idioma em inglês também, né? Às vezes o jogo é lançado lá no Japão e, mesmo assim, traz o idioma em inglês pra gente ficar mais fácil, né? É, como é um jogo de luta, então a maior parte dos menus ali em japonês, você consegue se virar, né? O problema são os diálogos. A gente não vai conseguir entender muito a história, a narrativa, assim. Mas, vamos torcer pra que, de repente, a Namco já traga com essa opção. Beleza. Valeu, Vinícius. Isso aí, galera. Porrada. Isso aí, galera. Continuando o nosso BJ Responde. Tô aqui com o grande mestre, aquele que anda sobre a água, Cássio. Tudo bom com você, Cássio? Beleza? Ó, Cássio, tem uma pergunta pra você aqui, que quem mandou foi o... Pedro Abdala. Quem? O Pedro Abdala. Pedro Abdala. O Cássio, ele sabe, antes de eu fazer a pergunta, ele já sabe. O cara é mito. Ó, e ele disse o seguinte, o Pedro Abdala. Disse, oi BJ, gostaria de saber notícias sobre o jogo Mighty No. 9. E se a SEGA pretende empacar o lançamento desse jogo. Acho que ele quis dizer sobre a Capcom, né? É. E como é no desenvolvimento, tem alguma previsão? E aí, Cássio, rei dos reis, como é que tá? Então, o Mighty No. 9 foi aquele sucesso aí, quem não lembra, o sucesso do Kickstarter, foi o sexto, mas mais arrecadou na história da plataforma de financiamento coletivo. Olha só, falando bonito. É, muita gente achou estranho, né? Porque ele lembra bastante o Mega Man, o Inafune, que é o diretor ali, ele é o criador do Mega Man, né? Ele saiu da Capcom, quem não lembra. Mas acho que até agora, se a Capcom não falou nada até o momento, acho difícil ela tentar embargar o projeto. Se ela vier fazer isso depois que tudo estiver pronto, acho que o impacto negativo vai ser muito maior. Porque foi um projeto que chamou a atenção de muita gente, então acho que esse ponto, eu acho mais difícil, assim. É um palpite, assim. Sobre a pergunta de quando vai ficar pronto, né? No site oficial do projeto, eles botaram pra abril de 2015 a previsão. Ele vai sair pra todas as plataformas, todas as últimas plataformas, Playstation 4, Xbox One, Wii U, Vita, 3DS, PC, e também vai sair pra Play 3 e Xbox 360. Ele vai ter lançamento digital, não tem preço definido ainda, nem requerimento mínimo, ainda tem desenvolvimento. Mas se você se interessa em acompanhar o desenvolvimento, na própria página do Kickstarter eles têm uma sessão de atualizações. Então eles estão publicando toda hora, olha como estão ficando os estágios, vamos apresentar o novo chefe. E o público, inclusive, tem bastante participação. Eles têm uns fóruns lá, se você souber inglês, pode entrar lá e participar também. Dar a sua opinião nas pesquisas que eles estão dando ali e tudo mais. E participar ativamente aí do desenvolvimento, né? Então definitivamente o jogo tá caminhando, tá andando, eles estão mostrando todos os passos aí. E vamos ver se a gente chega com um lançamento aí, um jogo ao tour do Mega Man que a galera tanto esperava, né? Exatamente. Então, tem um ano ainda pela frente aí, mas são pessoas experientes na indústria, né? Os caras sabem o que estão fazendo e estão mostrando também, né? Ainda não tem nada muito concreto, mas eles estão apresentando sempre ali. Então dá pra esperar alguma coisa boa aí. Galera, então é isso. E, Cassio, a gente tá com um quadro novo aqui no BJ, dentro do BJ Responde, que é o sim ou não. E às vezes vem umas perguntas cabulosas, assim, umas perguntas que, tipo, é o poder de luta do Goku e tal. Eu vou fazer uma pergunta pra você, eu quero que você responda sim ou não. Pode ser? Não. Matou a minha charada. Não, vou fazer aí, Cassio. Olha lá. Cassio, você gosta mais de batata ou de estudar? Sim. Isso aí, galera. Vamos lá. E aí, BJ, tudo jóia? Sim. Tem como fazer compras no Steam com o cartão de débito? Não. O Gabriel tá ficando sem cabelo? Sim. O PS4 tem poder oculto? Não. É isso aí, galera. Essa foi mais uma edição do BJ Responde. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando sempre de dar um joinha, de se inscrever no canal aí pra fazer parte da resistência BJ. E acompanhem todos os vídeos aí do Baixo que Jogos. Temos as análises, temos o Checkpoint, que é o programa de notícias diário aqui do Baixo que Jogos. E muito mais conteúdo aí sobre games, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. E até a próxima. Não. Não estou agora, né, mano? E vem. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.